Vamos lá então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui presentes para a defesa da dissertação final de mestrado da Cíntia Pereira de Freitas, orientada pelo professor Leonardo Bacelar de Lima Santos, trabalho realizado aqui na CAP e no INPE. A banca é composta por mim, que sou presidente da banca, pelo Leonardo como orientador, pelo Stefano como membro interno e pelo Glauston de Lima, membro externo do Semadem. Primeiramente, agradeço a todos pela participação da banca, agradeço o convite para presidir a banca, agradeço principalmente o membro externo, o Glauston, pela avaliação do trabalho, a Cíntia e o Leonardo pelo convite. E, Cíntia, defesa padrão, três fases, fase de apresentação, fase de aguição e, por fim, a terceira fase, que é a fase de deliberação final, na qual você não participa. E, feitas essas três etapas, a gente volta com o seu resultado. Então, você tem os 40 minutos que você já programou para fazer a apresentação, fique à vontade para compartilhar a sua tela. Eu vou deixar o meu microfone no mudo, então, pode começar assim que você tiver com a tela compartilhada. Tá certo, obrigada. Estou compartilhando aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu sou aluna de mestrado do curso de computação aplicada da CAP, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de dissertação, que é sobre redes neurais para previsão hidrológica de curtíssimo prazo. Esse trabalho foi orientado pelo professor Leonardo Bacelar. Aqui é um roteiro da minha apresentação, então eu vou começar com uma introdução, onde eu vou falar sobre a motivação e os objetivos desse trabalho. Depois eu vou apresentar alguns conceitos que foram importantes durante o desenvolvimento desse trabalho. Apresento dois estudos de casos que foram desenvolvidos aqui. Para cada um eu vou apresentar os dados e métodos utilizados, os principais resultados obtidos e as conclusões. Depois eu vou falar sobre algumas outras análises e comparações que foram feitas desses dois estudos de casos. E para finalizar, algumas considerações finais e as principais referências que foram utilizadas aqui. Então, a principal motivação para o desenvolvimento desse trabalho é o fato de que eventos hidrológicos extremos têm ocorrido com uma frequência e severidade cada vez maior. De acordo com um relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial no ano passado, eles fizeram uma análise dos eventos extremos que ocorreram no mundo todo nos últimos 50 anos, no período de 1970 a 2019. E eles constataram que, durante esse período, o número de eventos se quintuplicou. E eles fizeram também uma análise por continente. E aí, aqui para a América do Sul, o país onde teve mais desastres foi, durante esse período, foi o Brasil, com 193 registros de desastres. Um deles foi o que ocorreu em 2011, na região serrana do Rio, onde morreram mais de 900 pessoas. E esse desastre também foi o segundo mais fatal durante esse período nessa região. Então, a pergunta científica que a gente buscou responder nesse trabalho é se é possível usar um modelo baseado em redes neurais para previsão hidrológica de curtíssimo prazo. E aí, para responder essa pergunta, o objetivo principal do trabalho foi desenvolver um modelo hidrológico empírico baseado em diferentes fontes de dados para previsão hidrológica de curtíssimo prazo. Essa previsão de curtíssimo prazo é importante por conta de que muitos desses eventos extremos ocorrem em uma janela temporal bem pequena. Então, ter uma previsão para esse período é bastante importante. E aí, para alcançar esse objetivo, alguns objetivos específicos foram definidos. O primeiro foi desenvolver e avaliar o desempenho de um modelo treinado com dados de chuva a partir de estação hidrológica. O segundo objetivo foi desenvolver e avaliar o modelo treinado com chuva estimada a partir de um radar meteorológico. O terceiro foi avaliar os pesos da rede treinada com dados de radar a fim de identificar alguma correlação com o dado de relevo e a hidrografia. O quarto objetivo foi fazer uma análise de sensibilidade da rede treinada com dados de estação. e, por último, foi avaliar a performance do modelo com outros conjuntos de dados. Aqui eu apresento alguns conceitos que foram base para essa pesquisa. Um deles é o de esotório da bacia, que corresponde ao ponto mais inferior da bacia, que é por onde a água vai escoar. Então, nessa bacia representada aqui, o esotório seria esse ponto aqui em destaque, que é por onde toda a água que cai na bacia vai escoar. E um outro conceito, quando se faz a análise e monitoramento de uma bacia hidrográfica, é o tempo de concentração dessa bacia, que corresponde ao tempo necessário para que a chuva que cai no ponto mais distante chegue até o esotório da bacia. Só que essa distância não é a distância euclidiana. É a localização que vai levar o maior tempo para chegar até o esotório da bacia, já que esse tempo é influenciado por diversos fatores, como, por exemplo, a declividade da bacia, a cobertura vegetal, o formato da bacia. Então, por conta de ter esses diversos fatores que influenciam nesse tempo, não é considerada a maior distância, mas se sim o maior tempo. Essa figura ilustra as diversas fontes de dados meteorológicos e hidrológicos disponíveis. Cada uma dessas fontes geram dados em diferentes resoluções espaciais e temporais. E aí tem dados de diversos satélites, aeronaves, navios, dados de estação de superfície automática, dados de radar. E aí existem centros que são responsáveis por receber esses dados e alguns são responsáveis também por disseminar esses dados para outros centros. E aí, nesse trabalho, as duas fontes de dados utilizadas foram a estação automática e o dado de radar. Aqui, essas duas fotos ilustram uma estação telemétrica. Aqui na foto da direita tem um pluviômetro com um painel solar que alimenta esse sensor e o data log, que é essa caixinha aqui, que é mostrada em mais detalhes aqui na foto da esquerda. Então, diferente de uma estação manual, essas estações fazem a medição de forma automática, de tempo em tempo. O dado é salvo aqui nesse data log e ele é enviado também de forma automática, através da rede de telefonia celular ou por satélite. E essa outra foto ilustra um radar meteorológico. Esse radar aqui está instalado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele pertence ao DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Esses radares, eles normalmente são instalados em áreas mais isoladas e mais elevadas para evitar interferência. E esse vídeo da direita ilustra o funcionamento de um radar. Então, de tempo em tempo, ele faz varreduras em azimuth. Então, a antena tem uma pequena elevação, faz uma varredura em azimuth, eleva mais um pouquinho, faz outra varredura. E aí, ao final de todo esse processo, um arquivo volumétrico é gerado. E aí, a partir desse arquivo volumétrico, é que são gerados os produtos do radar. E aí, esses produtos é que ficam disponíveis para o monitoramento e previsão. E aqui, essa figura ilustra dois tipos de produtos de radar que podem ser gerados. Um deles é o PPI, que corresponde, para gerar esse produto, eu fixo o ângulo de elevação da minha antena e aí extrai todos os dados dessa varredura. Então, cada faixa dessa daqui representa um PPI, um determinado ângulo de elevação. E um outro produto é o CAP, que ao invés de eu fixar o ângulo de elevação, eu fixo a altura. Então, por exemplo, num CAP de três quilômetros, eu extraio de todos os PPIs os dados referentes àquela altura. Então, assim como o PPI, eu posso gerar dados para diferentes ângulos, para o CAP também, eu posso gerar dados para diferentes níveis. Agora, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, é uma área que vem sendo estudada desde a década de 50, quando Alan Turing criou o teste de Turing. Mas, muito dos avanços têm ocorrido principalmente nos últimos anos. Esse esquema aqui ilustra alguns dos diversos conceitos que têm surgido nessa área. Um termo mais geral é o de inteligência artificial, que é uma técnica que habilita o computador a imitar o comportamento humano. Aí, dentro dessa técnica, uma das técnicas é o aprendizado de máquina, que corresponde a um conjunto de algoritmos que fazem a análise de dados. Esses algoritmos também aprendem com esses dados e aí permite determinar e prever alguns eventos. Então, esses algoritmos permitem com que a máquina consiga, aprenda a executar ações não apenas baseado em regras, mas também baseado em dados. E uma dessas técnicas são as redes neurais, que permite criar um modelo computacional baseado no neurônio biológico. Então, essa figura representa um neurônio artificial. Ele é formado por um conjunto de entradas e aí para cada uma dessas entradas é atribuído um peso. É feito um somatório desse valor considerando a multiplicação da entrada por esse peso. A esse valor pode ou não ser somado um bias que passa por uma função de ativação e gera uma saída. Então, é dessa forma que funciona um neurônio artificial e é semelhante ao funcionamento do neurônio biológico. E aí há diversos tipos de redes neurais. Um dos tipos é o multilay perceptro, que foi utilizado nesse trabalho. Esse tipo de rede possui uma camada de entrada e uma camada de saída e tem que ter pelo menos uma camada oculta, podendo ter uma ou mais camadas ocultas. E aí, como que funciona essa estrutura? Cada peso, cada neurônio é iniciado com um peso e aí esse valor é passado para a próxima camada onde é calculado também o peso até chegar na camada de saída onde é obtido um valor e aí é calculado o erro. Como eu tenho o valor observado, eu comparo com o valor calculado e encontro o erro e aí é feita uma retropropagação desse erro. Então, o valor é voltado para as camadas anteriores e o peso é recalculado até chegar novamente na camada de entrada onde o processo é refeito. E aí, os pesos são calculados novamente até gerar uma nova saída e esse processo é executado até se obter um bom ajuste entre o valor calculado e o valor observado. E aqui, alguns trabalhos que eu selecionei na revisão da literatura onde eu busquei por trabalhos relacionados usando redes neurais para a previsão hidrológica. desses quatro trabalhos selecionados todos utilizaram a rede do tipo Multilayer Perceptor para a previsão de nível de água. O primeiro trabalho considerou como a entrada da rede diferentes dados que podem estar relacionados com inundação. Então, tem tantos dados que mudam, sofrem alteração de forma contínua como, por exemplo, chuva como dados que levam mais tempo para sofrer alteração como, por exemplo, geologia o uso do solo Então, ele considerou essas diferentes entradas para a rede para prever o nível de água. Esse segundo trabalho é para a mesma região de estudo desse trabalho e não é muito comum encontrar trabalhos para pequenas bacias a maioria dos trabalhos são para bacias maiores mas essas bacias fazer a previsão para essas bacias pequenas também é bastante importante por conta de que muitos desses eventos extremos ocorrem nessas bacias pequenas então ter uma previsão para essas bacias também é bastante importante. Aqui, esse terceiro também utilizou o dado de estação considerando o dado de chuva e nível para prever o nível mas o dado aqui foi horário e a previsão também é para uma, duas até três horas então a previsão também é horário. E esse último trabalho é um trabalho mais recente ele utilizou apenas o dado de nível para prever nível porém também de forma é uma previsão horária para uma até 24 horas. E aqui as métricas utilizadas por cada um desses trabalhos todos utilizaram a métrica RMSE então a melhor métrica encontrada em cada um desses trabalhos eu destaquei aqui e além dessa métrica foi também utilizada nesse trabalho e além dessa métrica foi utilizado o NSE que eu vou falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas duas métricas. A primeira é a raiz quadrada do erro médio é uma métrica bastante utilizada em modelos de regressão então ela gera valores de zero até infinito e quanto mais próximo de zero melhor o desempenho do modelo. E a outra métrica é o NESH que é uma métrica bastante utilizada em modelos hidrológicos e aí os valores gerados aqui são de menos infinito até um e quanto mais próximo de um melhor o desempenho do modelo. Valores acima de 0,75 já são considerados valores excelentes. Então agora eu apresento o primeiro estudo de casos desenvolvido que é sobre uma previsão hidrológica empírica utilizando o dado de estação. Esse trabalho gerou um paper que foi apresentado no 23º Encontro Nacional de Modelagem Computacional no ano de 2020. Aqui a área de estudo dos dois estudos de casos é a bacia do rio Bengalas que é uma subbacia do rio Grande. Essa bacia é localizada na cidade de Nova Friburgo na região serrana do rio. Ela possui uma área de drenagem de aproximadamente 190 km² e o tempo de concentração dessa bacia é de aproximadamente duas horas. E aqui nesse mapa também está representado as estações utilizadas nesse trabalho que são essas cinco é o laria e por suspiro venda das pedras e conselheiro Paulino sendo que essa estação de conselheiro Paulino ela fica no exutório dessa bacia e foi ela o nível de água dessa estação é que foi considerado o alvo de todas as redes treinadas aqui. Aqui a série temporal desse dado de nível para a estação de conselheiro Paulino no período de dezembro de 2011 a março de 2013 então aqui está toda a série que foi utilizada para treinamento a validação e o teste do modelo nessa série para esse período o pico foi no início de janeiro com valor próximo de 3.5 metros e aí os modelos foram desenvolvidos na linguagem Python utilizando a biblioteca Keras nesse estudo de fase foram considerados essas cinco estações de monitoramento elas pertencem ao INEA e então a cada 15 minutos é gerado é feita a medição para chuva e nível então a resolução temporal desse meu dado é de 15 minutos o período utilizado foi de 1º de dezembro de 2011 a 24 de março de 2013 e essa série estava praticamente completa faltaram apenas cinco instantes de períodos em que não havia chuva nem algumas horas antes nem algumas horas depois então o valor anterior foi replicado agora falando um pouquinho sobre a arquitetura da rede então a rede é do tipo multilayer perceptron com uma camada oculta nessa camada oculta foi considerado cinco neurônios as funções de ativação utilizadas foi a relu na camada oculta e a linear na camada de saída são funções bastante utilizadas em modelos de regressão e aqui como foi feita a divisão dos dados eu considerei 70% dos meus dados para treinamento 17.5% para validação e 12.5% para teste sendo que o período selecionado para teste foi esse período aqui de fevereiro a março de 2003 então é o final da minha série e corresponde a um período chuvoso na região de estudo e o período separado para validação e treinamento foi separado de forma aleatória então o alvo da rede foi o dado de nível para a estação de conselheiro paulino e aí foram feitos treinamentos para a previsão de 15 30 45 60 75 90 105 e 120 minutos então para cada uma dessas previsões aqui foi feito um treinamento da rede e aí foram feitos três testes um considerando apenas o dado de nível como entrada da rede para as cinco estações então eu tinha cinco entradas o segundo teste eu considerei apenas a chuva das cinco estações e o último eu considerei o dado de nível e chuva para as cinco estações então eu tinha dez entradas na minha rede aí aqui os resultados que foram obtidos considerando o NEST para todos os testes que foram feitos então quando eu considerei apenas o dado de nível como entrada eu consegui obter um bom resultado inclusive para a previsão de 120 minutos tendo como entrada apenas o dado de chuva o resultado não foi bom à medida que foi aumentando o horizonte de previsão o resultado até melhorou um pouquinho mas ainda assim continuou ruim e adicionando o dado de chuva considerando chuva e nível como entrada da rede o resultado melhorou um pouco para os primeiros previsões a diferença é pequena mas começa a aumentar aqui quando eu aumento também a minha previsão então vamos para a previsão de 120 minutos considerando apenas nível o meu resultado foi de 0,88 tendo a chuva passou para 0,90 então melhorou um pouco e o mesmo foi observado considerando a outra métrica que foi o RMSE então quanto menor o valor melhor o desempenho da minha rede e o mesmo foi observado considerando só chuva o resultado não ficou bom considerando apenas nível ficou bom e incluindo a chuva nos primeiros as previsões ficou praticamente igual mas aumentando também o horizonte da previsão começa a ter uma pequena diferença entre um e outro aqui é a série temporal do período que eu selecionei para teste então aqui eu tenho o valor em azul o valor observado em laranja a previsão para 15 minutos em verde a previsão para 120 o que mostra que para as duas previsões a rede conseguiu prever bem o meu dado observado então ficou bem próximo do observado inclusive nos nos picos a rede obteve um bom resultado aqui um scatterpot das duas previsões onde mostra em vermelho aqui a previsão para 15 minutos mostra que teve uma boa correlação para a previsão de 120 também tem valores subestimados superestimados mas em geral também teve uma boa correlação então algumas das conclusões desse primeiro estudo é que a rede conseguiu fazer uma boa previsão para 15 minutos tem inclusive para duas horas também o resultado ficou bastante satisfatório o resultado não ficou bom considerando como a entrada da rede apenas chuva mas tendo chuva e nível apenas no instante atual a rede conseguiu fazer uma boa previsão para até duas horas agora o segundo estudo de caso é uma previsão hidrológica empírica utilizando dados de radar meteorológico o radar utilizado foi o radar de pico do Couto que pertence ao DSEA a área de estudo foi a mesma então a bacia é essa daqui aqui a localização de onde está instalado o radar então ela está em uma área de cobertura do radar entre 50 e 100 km então ela possui uma boa cobertura do radar a resolução espacial desse radar é de aproximadamente 1 km a resolução temporal dele nesse período que foi utilizado era de 15 minutos o produto utilizado foi o CAP de 3 km o período foi o mesmo de dezembro de 2011 a março de 2013 porém essa série não estava completa para esse período tinha aproximadamente 69% dos dados e isso pode ter ocorrido por conta de algum período que o radar ficou em manutenção podia estar com algum problema em alguns instantes pode ter faltado dado também por conta de internet como esses radares são instalados em áreas mais remotas então às vezes tem algum problema com a internet então por conta disso essa série não estava completa e aí aqui nessa figura cada quadradinho desses representa um ponto de grade do radar então eu selecionei todas as células do radar que estavam dentro do quadrante da bacia então resultou em 378 pontos de grade então esses 378 pontos é que foram utilizados como entrada dessa rede e o dado do radar ele mede a refletividade não diretamente a chuva então por conta disso para eu poder acumular a chuva do radar eu preciso converter ela para a chuva então eu tenho a refletividade então eu preciso fazer uma conversão para a taxa de chuva para aí sim acumular e uma das formas de fazer essa conversão é utilizando a equação ZR essa equação ela possui duas constantes que são estimadas constante A e a constante B e aí na literatura há diversos estudos para qual valor atribuir a essas constantes como estimar essas constantes e uma das mais utilizadas é a equação de Macho Palmer que atribui o valor 200 para a constante A e o valor 1.6 para a constante B e foi essa a utilizada aqui nesse trabalho para esse conjunto de dados eu fiz a divisão de forma aleatória para o período de treinamento validação e teste considerando 80% para treinamento 10% para validação e 10% para teste o alvo da minha rede também foi o nível para a estação de conselheiro Paulino e aqui foram feitos previsões para 15 e 120 minutos A arquitetura dessa rede também foi Mochley e Perceptor só que aqui eu considerei três camadas ocultas com 120, 50 e 10 neurônios respectivamente em cada camada As funções de ativação também foi a relu na camada oculta e a linear na camada de saída E foram feitos os seguintes testes Primeiro eu considerei apenas o instante atual sem fazer a conversão de refletividade para taxa de chuva então eu considerei a refletividade no instante atual como entrada Fiz um outro teste considerando também o instante atual porém em taxa de convertido já para taxa de chuva e fiz testes com acumulados de uma hora duas seis doze vinte e quatro e quarenta e oito horas Então para cada rede eu fiz o treinamento considerando essas diferentes entradas e aqui os resultados que foram obtidos com a previsão de 15 minutos então considerando só o instante atual mesmo em DBZ como em taxa de chuva o resultado não ficou bom tive um NASH negativo considerando o acumulado de uma hora o resultado começou a melhorar mas ainda não ficou muito satisfatório a partir daí o resultado a partir dos próximos acumulados o resultado ficou melhor onde o melhor resultado obtido foi com o acumulado de doze horas onde eu obtive um NASH de 0.87 e aí depois desse desse acumulado os valores diminuem um pouco mas até com quarenta e oito horas o resultado ainda foi bom e o mesmo pode ser observado considerando a outra métrica que foi o RMSE até o melhor resultado foi de doze horas e depois começa a cair um pouco e aqui as épocas é porque no Keras eu tenho uma funcionalidade que permite interromper o treinamento da minha rede quando a taxa de aprendizagem passa a não melhorar mais então por conta disso cada um desses modelos considerou diferente número de épocas e aqui os resultados que eu obtive com a rede para a previsão de cento e vinte minutos então foi um comportamento semelhante para o instante atual e o acumulado de uma hora o resultado ficou ruim a partir daí começou a melhorar o melhor resultado também foi com o acumulado de doze horas e aí também o mesmo comportamento foi considerado com a outra métrica que foi o RMSE aqui aqui um scatterplot das duas previsões que mostra também que teve uma boa correlação tanto para quinze como para cento e vinte minutos e aqui a série temporal os pontinhos em vermelho são os períodos utilizados para que eu considerei como teste então como eu fiz a separação de forma aleatória eu não tenho todos os instantes por exemplo entre um ponto e outro aqui por conta disso eu não liguei esses pontos deixei representado como ponto mesmo mas dois dos instantes onde eu tenho maior valor na minha série foram utilizados como teste e obteve-se um bom valor então como conclusão desse estudo de caso é que mesmo uma bacia tendo um tempo de concentração menor do que duas horas a melhor performance da rede foi obtida com um acumulado acima de seis horas o que mostra que a rede pode ter alguma relação com a memória física do sistema essa necessidade de um período maior pode estar relacionada com a umidade do sol então parte da chuva que cai na bacia ela vai ser escoada mas vai ocorrer uma infiltração então a rede precisa também desse período maior para poder gerar uma boa previsão ela pode entender isso e precisar desse período maior é diferente do outro estudo de caso aqui mesmo com dados apenas de chuva a rede conseguiu fazer uma boa previsão a diferença é que foi necessário passar não apenas o instante atual mas um passado também para conseguir fazer a previsão para até duas horas agora aqui algumas análises e comparações adicionais a primeira análise que foi feita foi a análise dos pesos da rede treinada com o dado do radar então como a entrada dessa rede foi os pontos de grade do meu radar então eu tenho uma coordenada associada a cada uma dessa entrada então eu plotei aqui o peso máximo que foi obtido com a rede o peso máximo obtido em cada uma das entradas com a rede considerando a rede treinada com o acumulado de 12 horas e esse daqui é para a previsão de 15 minutos então o objetivo aqui era tentar encontrar alguma correlação entre esses pesos e a bacia a treinagem a altimetria então por exemplo se algum se os pesos eram maiores para as células que estavam dentro ou fora da bacia ou próximo aqui ao meu alvo porém para esse caso a gente não encontrou uma correlação nem para a previsão de 15 minutos nem para a previsão de 120 uma análise também foi feita para tentar encontrar alguma correlação com a altimetria então a relação entre o peso máximo e a a área de drenagem mais próxima daquela célula então aqui para a previsão de 15 minutos e 120 minutos mas também não houve correlação uma outra análise que foi feita é a análise de de sensibilidade da minha rede treinada para utilizando dado de estação essa análise resultou em um trabalho que foi apresentado no CNMAC no ano passado então aqui o objetivo era identificar quais as entradas da minha rede que tinham uma maior importância no no meu resultado então inicialmente a rede foi treinada com 10 entradas e aí para essa análise foi feito novamente o treinamento desconsiderando uma das entradas então primeiro eu desconsiderei a chuva da estação de Ipú fiquei com nove entradas e fiz novamente todo o processo de treinamento validação e teste e aí analisei as métricas e aí fiz essa entrada voltou para a rede e agora desconsiderei apenas o nível de Ipú então continuei com as nove outras entradas e fiz novamente todo o processo de treinamento validação e teste então esse processo foi feito considerando todas as entradas e os resultados obtidos são os que estão nessa tabela aqui então as variáveis que eu removi foram ordenadas de acordo com a que tem a maior importância na minha rede então o nível para a estação de conselheiro Paulino quando eu removo o desempenho da minha rede cai tanto na previsão de 15 quanto na de 120 minutos então é uma das entradas mais importantes da minha rede nas duas previsões depois é a chuva de conselheiro Paulino na previsão de 15 minutos porém essa mesma entrada para a previsão de 120 minutos passa a ser a que tem a menor importância e o que pode explicar isso é o fato de que numa previsão mais curta para 15 minutos a chuva que cai ali próximo do meu alvo é bastante importante porém num horizonte maior numa previsão de 120 minutos a chuva que cai ali próximo ao meu alvo passa a não ser tão importante mais para a rede então por conta disso é que teve essa mudança de uma previsão para a outra e aí outros testes foram feitos considerando essa mesma rede treinada no período de 2011 a 2013 utilizando dados de estação o teste foi feito para um período mais recente então eu fiz um teste considerando os dados de janeiro de 2018 a mais de 2018 aqui essa série é da previsão de 15 minutos então a rede mesmo depois de um período conseguiu ainda prever bem a saída obtendo um NEST de 0,9927 e para 120 minutos também foi obtido um NEST de 0,8448 então a rede conseguiu ainda prever bem depois de um período para a previsão de 120 minutos aqui a série não estava completa para esse período então alguns instantes ficaram a linha não ficou contínua dois outros testes foram feitos considerando períodos em que teve a ocorrência de inundação brusca nessa nessa região de estudo então aqui é para um período de novembro a dezembro de 2013 para a previsão de 15 minutos e esse daqui para a previsão de 120 minutos então para esse período também foi possível obter um NEST bom e aqui esse outro período é para abril de 2014 então para 15 e 120 minutos também obteve-se um NEST com o valor acima de 0,75 que é considerado um excelente valor e aqui eu considerei como entrada da minha rede no processo de treinamento validação e teste a rede foi treinada com um dado de nível para a estação de Conselheiro Paulinho e aí aqui foi feito um teste com essa rede treinada com um dado de nível ao invés de eu passar o dado de nível para ela como entrada no instante atual eu passei o dado de vazão e aí obtive também um bom resultado aqui como esse dado de vazão que eu tinha a escala temporal dele era de 30 minutos então eu usei a previsão modelo que eu treinei para 30 minutos mas mesmo assim o resultado foi bastante satisfatório e o que pode explicar esse bom resultado é um termo chamado de curva-chave que relaciona o nível com a vazão então essas duas variáveis tem uma boa correlação como pode ser observado aqui nesse gráfico então por conta disso a rede também conseguiu prever bem o resultado aqui um sumário dos melhores resultados obtidos em cada uma das redes então considerando a rede que foi treinada com o dado de estação o melhor tanto para 15 como para 120 minutos o melhor resultado obtido foi utilizando o dado de nível e chuva das cinco estações onde eu obtive um NASH para 15 minutos de 99 e para 120 minutos de 90 e utilizando o dado de radar o melhor resultado obtido foi com o acumulado de 12 horas tanto para 15 como para 120 minutos e o NASH também para essas duas previsões ficou acima de 0,75 o que mostra que um modelo baseado em redes neurais pode sim apresentar bons resultados até mesmo quando comparado com o modelo físico como o desse trabalho que considera como como desse trabalho que é o modelo físico para a mesma bacia e o mesmo período desse trabalho aqui onde foi possível obter um NASH de 0,56 para a previsão de vazão então mesmo com uma arquitetura simples como a MLP foi possível obter um resultado bastante satisfatório aqui eu apresento algumas considerações finais desse trabalho então para ambas as redes tanto a treinada com o dado de radar como a treinada com o dado de estação foi possível obter um bom resultado inclusive para a previsão de duas horas o que mostra que a proposta indica ser o possível o uso de redes neurais para a previsão hidrológica em um cenário operacional a rede treinada conseguiu fazer ainda manteve um bom desempenho mesmo depois de testada com dados após cinco anos os pesos da rede treinada com o dado de radar não apresentou nenhuma correlação com os processos físicos da bacia mas pela análise de sensibilidade foi possível observar isso pelo fato de que a chuva que ocorreu próximo da bacia em uma previsão curta foi bastante importante já num horizonte maior ela passou a não ter tanta importância e outra relação com o processo físico também pode ser observado na entrada da rede treinada com o dado de radar onde eu preciso ter um acumulado de chuva maior para poder obter um bom desempenho e aí uma das contribuições desse trabalho é que tanto a rede o código fonte como os dados utilizados na rede treinada com dados de citação estão disponíveis no GitHub e uma das referências um autor citou que um dos problemas encontrados por muitos trabalhos utilizando redes neurais para previsão hidrológica é que nem os dados nem a rede fica disponível então o processo tem que ser sempre reiniciado então daqui é possível continuar o estudo utilizando essa rede a rede treinada com dados de radar ainda não está disponível por conta do dado pertencer ao DSEA então a gente ainda não sabe se é possível ou não distribuir esses dados e aqui uma das limitações encontradas é a questão do dado histórico e contínuo então para um modelo baseado em redes neurais é bastante importante ter essa série contínua com um período histórico para poder obter um bom treinamento e como sugestão para trabalho futuro está o uso dessa rede para outras bacias e a implementação também utilizando outras arquiteturas e também iniciar um teste considerando um cenário operacional então operacionalizar realmente essa rede para acompanhar o desempenho dela aqui algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho e é isso obrigada fica disponível para qualquer questão e aí e aí Obrigado.